Bebe Curvaro Mami Ai, minha mulher, o mundo é muito pequeno para este coração Exageradamente te ama com fervor Reina bella, tu és um alivio, proprietário de meus nativos Mãe como eu preciso, por isso é que eu estou louco, tu dominas a instituição A tua vida era um martirio, agora me sinto bendecido De um amor gigantesco em dimensão Ai, eu estou bailando colombiano O melhor de Nueva York Deus, mas tu si queres Eu me encanta como tu no me leas Diablo mami, como que tu si estas buena Esta habitación como que me gusta Bien, yo papi, tu que? Pero mira, muchisimo cuidado con decirle a Carlos Que se lo dice a Maria y con la bocota que tiene se lo dice a Montero Si esta bien, pero todo eso es tuyo Ah, te gusta Te gusta Si, amigo Ay, amigo, Maria que diria que se pusiera tan bravo conmigo Ay, amigo, que tu me pones tan caliente Echame agua que me quemo No, oye, vamos no de ahí, no de vaina Espera Ok Vamos a cantarnos Hey, Juanpeco, deja tu relajo Perfecto, no pares Bien, esto si esta buenis Bueno, cogelo suave, que esto es bolero, no reggaetón Pero saca la que te imaginas Una cama mas sota linda Y, y el padre No quiere Ok, esta bien Muchisimo cuidado con la mitad Eso funciona Shhh Antes de mi vida es para ti Yo solo me siento bendecido Y con esta bonita que eres bueno y vencido Contigo me siento bien 백pps Quanto Je C Quanto Quanto El Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Por isso que ele vai dizer que não vamos casar. Pedro! Meu cara, esse party é rockin! Eu vou falar com todas as mamas aqui. Ei, do mamãe aqui? O que? Do mamãe aqui? Não, estúpido. Eu estou falando com todas as mamães aqui. Eu até entendi isso. O que é isso? Man, eu vou mostrar como fazer isso. Eu vou acessei mai! Entra zero? Se faz, e fica mais rápido. Você parece bem? Você faz o contÁ também. Vocês não têm caretta tanto sleza. Você vai ter e vinte, sai! Transcrição e Legendas por Query 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 e Legendas por Query e e Transcrição e Legendas por Query e 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